Fala galera, aqui quem fala o Luxo BR não é com mais um vídeo que eu tive que levantar o último vídeo que eu disse uma coisa que não era pra falar pra você Você não era palavrão, beleza? Mas eu falei uma coisa muito importante que eu não falo nos outros vídeos, pra vocês compartilharem Mano, esse treco do tiro rápido é muito ruim que ele ataca o que tá mais perto Aí se eu tô perto de uma caixa e o inimigo tá atirando em mim, eu tenho que atirar o inimigo? Vai dar, aí, se a caixa estiver mais perto, eu atiro na caixa, não no inimigo, isso é ruim Mas compartilha, eu falo pra eles se inscreverem, inscreverem pro meu canal crescer E eu só falo uma coisa Se algum canal, tipo, canal do meu melhor amigo, que é o Samuel, quiser E se ele pedir pra mim assim Ô Lucas, pode falar no seu canal Ah, o do meu canal, pra eles irem lá Eu ajudo, eu ajudo, eu sou legal Eu também nem vejo na mão, faz um D Eu também Batei Putsu Nunca botei essa Aí, esse atributo de cura É tão bom Ô, galera, ô, galera Bugado Beleza, beleza, beleza Pergunta, o que que aconteceu? É tipo, como assim? Gente, esse cara deveria ter um ser nerfado que ia deixar ele mais fraco Você sabe porquê? Porque o giro dele durou o suficiente pra tirar a dor da minha vida Nossa, esse cara aqui tá off Não é que ele tá off, é que ainda nem deve tocar Obrigado pra ele Putz grito Essa bateria mudou O carregador da minha mãe Ai não, tem muito bom contato Com meu celular Agora que eu percebi, eu subi de arena De arena não, de subclasse Classe não é Subtel, isso Eu não tenho arena nesse jogo Então Eu tenho Eu vou subir os treco lá Ali, meu cara Ai meu Deus do céu Mano, que chico chacho Mano Eu tô morrendo por causa disso O que que aconteceu? Eu não ganhei nenhum trovel Foi isso? Ai meu Deus Galera Galera Eu não consigo Agora com o descarregador aqui não Isso, peraí Pronto Prontinho Pronto, pronto Agora deu certinho Agora tá Pronto, agora tá certinho Não tá mais aparecendo Eu espero que não apareça nunca mais Mas eu tô bravo Por causa disso Eu comecei É só pegar As As no início Aí Aí depois eu não consigo achar nada 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 mesmo Eu consegui E ainda sobrevivi Mano Porque eu me curei E ali Ufa Mano Outras vezes eu esqueço Que ele tem esse negócio de cura Nossa Eu quase morri agora É difícil Eu tentar ganhar Desse É difícil Eu tentar ganhar Desse Caranguei Tem duas pistolas História Pistola Mas é o seguinte Eu vou Por aqui Ah, droga Ele ainda tinha mais pontos de poder Do que eu Então eu tava mais ou menos Com uma desvantagem De três pontos de poder De três pontos de poder Basicamente Eu fui mais uma partida Depois eu finalizo esse vídeo Vamos ver se Se vier Um personagem Eu vou Usar gemas que eu tenho Pra comprar Uma caixa grande Lá na loja Não, se não vier Se vier É, se vier Não veio Mas Eu acho Eu acho Que Não Vamos Eu tenho É uma Galera Mano, cadê? Cadê? Dá pra comprar uma caixa grande Não uma mega caixa Vocês querem que eu compre Essa caixa grande? Coloca nos comentários Que eu vou ver E no próximo vídeo Eu compre Se vocês quiserem Ai, mano Eu Muita vontade Sim Ou não Eu não vou Eu não sei Colocar card Então Ó Eu acho Eu acho Que Não, galera Eu vou Vamos ver se Não valeu a pena Eu quero um personagem Se não vier Não valeu a pena Se vier Você já Deixa o like No vídeo Não veio personagem Droga Eu não sei Se Opa Que isso Ver Sejamos Não valeu Muita pena Galera Eu não Valeu Tanto Assim Não valemos a pena Mas No próximo Tanto Abrir E Dar sorte De Construir O Shima Alguém Opa Esse vai ser Seu Ó Galera Eu vou ver Tá O Birdo Da Da E Isso Eu vou ver Galera Tchau